Mousse de doce de leite que fica uma delícia, simplesmente suave, cremoso, derrete na boca, fácil de fazer Eu sou a Carol, você está no canal Carol e Jander, sejam muito bem-vindos Fiquem então para conferir essa receita que é muito fácil e deliciosa Eu vou utilizar aqui 500 gramas de doce de leite, tem que ser de boa qualidade porque se você utilizar um doce de leite muito mole não vai dar certo Então o que eu estou utilizando é o portão de Cambuí, recomendo para vocês caso vocês não conheçam É maravilhoso, olha a cor desse doce de leite, ele é super consistente e não tem amido, não tem nenhum tipo de amido nem farinha nele E para fazer com o leite condensado cozido, no caso você tem que cozinhar o leite condensado Depois misturar com o creme de leite e levar ao fogo até ponto de recheio, senão não vai dar certo e ele fica mole E aqui a gente vai bater até ficar bem aerado esse doce de leite para depois conseguirmos incorporar aqui o ingrediente Pode ser o chantilly, pode ser creme de leite fresco e pode ser nata também Então olha só, ele já ficou assim, aqui eu vou utilizar o chantilly industrializado mesmo Tenho 190 ml, vou colocar agora aqui bem gelado né E vou bater até ele ficar bem incorporado E meu chantilly ficou assim, olha, não precisa ficar tão firme assim né, não tão resistente assim Só bateu, chegou nesse ponto e já está bom Vou acrescentando aqui em colheradas e vou misturando E aí a gente vai começando já da forma aqui nesse mousse de doce de leite E aí você vai misturando com a espátula, se quiser fazer na batedeira até dá Mas no caso aqui eu acho que não tem necessidade, não é uma quantidade muito grande E aí a gente consegue com a espátula super fácil E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto